O quarto planeta que orbita ao redor do Sol já era conhecido mesmo nas antigas civilizações do Egito e da Grécia. É surpreendente pensar na capacidade visual das pessoas daquela época. No entanto, foi Galileu Galilei que conseguiu observar cuidadosamente o pequeno vizinho da Terra pela primeira vez através de um telescópio. Isso finalmente aconteceu no século XVII. Desde então, este planeta vermelho tem continuado a atrair todos os visionários que desejam conquistar o espaço. Além disso, até o atual momento, Marte é o único planeta que podemos realmente alcançar em um futuro próximo. Olá, pessoal! Aliás, mesmo considerando apenas a gravidade, vale a pena ir à Marte. Isso se deve ao fato de que a gravidade em Marte é apenas um terço da gravidade da Terra. Mesmo para aqueles que têm complexo com um peso de 100 quilos, ao ir para Marte, o peso seria reduzido para apenas 33 quilos. Isso não seria uma motivação incrível? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa! Eu sou o Deluca e hoje vamos vestir nossas roupas espaciais e correr para os assentos da primeira classe da nave espacial. Dessa vez, apresentaremos novos fatos descobertos em Marte nos últimos anos e por que eles são tão importantes para as futuras missões neste planeta. Então, vamos lá! Hora de começar! Exploração de Marte Ao longo de muito tempo, a humanidade tem contemplado os abismos do espaço, sonhando um dia descobrir outro mundo. No entanto, apenas desejar não é suficiente para tornar isso realidade. Para a humanidade pousar em Marte, são necessários anos de treinamento e planos detalhados meticulosos. Os preparativos para uma eventual colonização começaram há muitos anos com a exploração de Marte. Com o avanço da astronáutica e da fabricação de foguetes, a humanidade agora é capaz de enviar muitos instrumentos para Marte. E esses instrumentos são destinados à análise da composição da atmosfera, do solo e das características geológicas. A primeira missão a Marte foi planejada pela União Soviética em 1971. Infelizmente, essa missão acabou em fracasso. No entanto, mesmo com o fracasso da Marte 3, a humanidade não desistiu da exploração de Marte. Em seguidas, as sondas Viking da NASA foram enviadas à Marte. Essa sonda foi lançada com sucesso em 1976. A partir do final da década de 1970, os cientistas puderam obter imagens da superfície de Marte e dados de análise química do solo. Atualmente, Marte está sendo observado a partir da órbita planetária pela Agência Espacial Europeia. Além disso, o rover marciano da NASA, o Curiosity, já possui cidadania marciana e é capaz de realizar fascinantes passeios locais para explorar os pontos de interesse no planeta vermelho. Agora, é só aguardar os turistas. Muitos dos rovers que operam na fria e desolada paisagem de Marte compartilham um único objetivo. Esse objetivo é conhecer o máximo possível sobre o passado desse planeta para possibilitar a elaboração de futuros planos para Marte. Portanto, a partir daqui, gostaríamos de explorar as descobertas em Marte dos últimos anos que têm empolgado a comunidade científica. Presença de água líquida Cerca de 70% da Terra é coberta por água, e é difícil imaginar uma realidade diferente. Na Terra, a água é considerada algo bastante comum. Na Terra, podemos escolher entre água salgada ou água doce, mas em Marte, a situação é diferente. A simples confirmação de que a água líquida existiu no passado já é considerada um grande avanço na pesquisa de Marte. Isso porque a água se tornou sinônimo da própria vida. A sonda marciana Curiosity realizou descobertas surpreendentes a esse respeito. Há a possibilidade de que rios tenham fluído e mares reais possam ter existido em Marte há milhões de anos. A sonda encontrou várias evidências que sustentam essa possibilidade. Ao investigar a topografia de Marte na cratera Gale, descobriu-se que as formações rochosas não foram moldadas pelo vento como se pensava anteriormente. O processo de erosão foi causado pela água que fluía ao longo de leitos de rios antigos. Após os cientistas realizarem modelagem e compararem os resultados com processos geológicos na Terra, chegaram à conclusão de que rios costumavam fluir em Marte. Isso significa que Marte pode ter cumprido as condições necessárias para o surgimento da vida. O rover marciano Perseverance descobriu evidências adicionais para apoiar essa teoria. Por meio desse rover, foram encontrados cristais especiais em rochas nas proximidades da cratera Gezeiro. Os resultados da análise revelaram que esses cristais estiveram em contato com a água várias vezes. Há bilhões de anos, a cratera Gezeiro era o leito de um antigo lago, preenchido por um grande rio. As imagens dos orbitadores, que capturam fotos e vídeos da superfície de Marte, mostram claramente deltas e leitos de rios. Mas por que a presença de água é tão importante? A água é uma das condições cruciais para o surgimento da vida. Além disso, os colonizadores de Marte não podem sobreviver sem água. Certamente ninguém tentaria saciar a sede bebendo líquido não testado, mas é possível filtrá-lo. Atualmente, cientistas da Universidade de Cambridge acreditam que ainda existe água líquida armazenada em Marte, localizada abaixo da calota polar no sul do planeta. Com certeza, muitos estão ansiosos para confirmar isso com os próprios olhos. Depósito Orgânico Cientistas estão ansiosos, aguardando o momento em que organismos microscópicos vivos serão encontrados nas dunas empoeiradas de Marte. Os cientistas não estão nem mesmo preocupados com a possibilidade desses micro-organismos se tornarem criaturas gigantes, ávidas para conquistarem a Terra. É importante termos a convicção de que não estamos sozinhos entre o punhado de planetas espalhados pelo Sistema Solar. As recentes explorações em Marte estão oferecendo uma pequena possibilidade para o desenrolar desses cenários. O rover Curiosity descobriu vestígios de moléculas orgânicas, indicadores de vida. Esse rover marciano possui um instrumento com um nome distintivo chamado Sherlock. E dessa vez, o detetive de Marte obteve sucesso. Sherlock descobriu moléculas que incluem materiais orgânicos e carbono, elementos essenciais para a vida, no interior das rochas da cratera Gezeiro mencionada anteriormente aqui no vídeo. É uma descoberta incrível, não é? No entanto, é cedo demais para abrir o champanhe. A descoberta de substâncias orgânicas não é uma evidência de 100% de que houve vida no passado em Marte, ou de que a vida está se desenvolvendo atualmente no planeta. A astrobióloga do Laboratório de Propulsão a Jato da Násia, na Califórnia, doutora Sunanda Sharma, resfriou o entusiasmo daqueles que apoiam a ideia de vida em Marte. De acordo com ela, essas substâncias podem ter sido formadas por processos geológicos independentes da atividade microbiana. Até que sejam coletadas amostras de solo e analisadas aqui na Terra, não é possível ter certeza sobre esses resultados. Emissão de metano A sonda espacial Mar Express detectou emissões de metano na atmosfera de Marte. Essa é uma descoberta extremamente importante, que sustenta a teoria de que a vida existiu uma vez nesse planeta. O metano é gerado por meio do processo de decomposição anaeróbica, ou seja, sem oxigênio de matéria orgânica. Em outras palavras, ocorre a produção de gás sem contato com o ar durante a decomposição de restos de plantas ou animais. Se o metano na Terra tem origem biológica, como seria gerado em Marte? Não, repetindo, ainda é cedo demais para comemorar. Não há consenso entre os cientistas sobre a presença de metano em Marte. O gás pode ser gerado por processos geológicos, como a serpentinização. Isso ocorre quando as rochas e guíneas reagem com a água e passam por metamorfismo. Pode ser que a decomposição térmica dos minerais tenha influenciado o acúmulo de gás. É, infelizmente, mais uma vez as expectativas foram frustradas, não é? No entanto, as investigações ainda estão em andamento. Portanto, ainda há possibilidade de notícias emocionantes sobre a existência de vida que poderiam surpreender os habitantes da Terra. Possibilidade de gerar oxigênio a partir da atmosfera de Marte Os primeiros colonizadores de Marte terão que realizar uma série de missões, como procurar água, cultivar alimentos, se proteger do frio e da radiação e sempre limpar a entrada após tempestades de areia. No entanto, em comparação com a necessidade constante de respiração, essas tarefas não são tão significativas. Infelizmente, as espaçonaves têm espaço limitado para carregar oxigênio. Assim, mais uma vez, a pesquisa em Marte nos oferece uma chance de resolver esse problema. A missão do Laboratório de Ciências de Marte detectou oxigênio na atmosfera do planeta. Claro, é uma quantidade extremamente pequena se comparada à Terra. Em 2021, o rover Perseverance conseguiu extrair oxigênio da atmosfera marciana usando um dispositivo chamado MUXI. Até o momento, o processo de extração de oxigênio é complexo e requer muito tempo e energia. No entanto, isso é uma boa notícia para qualquer organismo que dependa da respiração. Primeiro voo em Marte Marte é cuidadosamente observado pelos paparazzi locais, como as sondas Mars Odyssey, Mars Express, Mengalien e outros. Diversos veículos de exploração de missões que investigam Marte estão percorrendo a superfície marciana. No entanto, a primeira vez que um voo atmosférico foi realizado ocorreu em 2021. O robô drone Ingeniery subiu a uma altura de 3 metros a partir da superfície de Marte e pairou no ar por um curto período. Em apenas dois anos, esse drone marciano realizou mais de 50 voos. Esses testes revelaram que mesmo na atmosfera muito tênis de Marte, é possível realizar voos controlados com drones. O Ingenierty precisava operar em condições desafiadoras, mas mesmo assim conseguiu manter o voo por impressionantes 143 segundos. Pode-se dizer que esse é um feito bastante notável. Graças aos drones, os cientistas poderão obter ainda mais informações sobre a topografia de Marte. Todas as atividades de exploração atualmente realizadas em Marte devem contribuir para ajudar os futuros colonizadores a criar uma nova civilização surpreendente. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir até o final. Esperamos que você tenha se divertido e gostado desse conteúdo. Para todos aqueles que sonham em construir uma casa em Marte e cultivar batatas, ainda há tempo para se preparar. Isso porque há a promessa de que a humanidade será enviada à Marte pela primeira vez já nos próximos 10 anos. Agora é hora de começar um treinamento rigoroso e reservar o bilhete do foguete, não é? Com esse tom sonhador, é hora da gente se despedir por enquanto. Um forte abraço e nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Até lá. Tchau, tchau. 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 Amém.